Há quase um ano, acho que um ano e pouco, mais de um ano, e eu fui para o aniversário dele e ele fez uma homenagem para mim. Eu vou retribuir a ele, quero que fique gravado. Eu conheço o Sérgio Arlan há um ano, e parece que eu conheço ele há mais de 20 anos. Eu quero agradecer a ele, porque ele não é um Sérgio, ele é um irmão. Também não posso deixar de parabenizar aqui e agradecer a todos que estão aqui presentes, e também falar do meu amigo Maia. Meu amigo Maia é meu sócio e é meu amigo, diante da minha amiga. Quero agradecer a Bendi Araújo, que é um irmão para mim. Chagas, seu abraceio de coração. Todos que estão aqui presentes. E hoje, é dia dos namorados. Beijo! 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 O presente dela hoje, o presente dela é o aniversário do meu filho. Ela ganhou um dia do ponto, a gente sempre conseguiu me dar o presente dela. Mas o presente está dando aqui, que é o aniversário do nosso filho. Certo? Agradeço a presença de verbal, o meu tio Arthur, que eu aprendi a amar de coração, a Matrida, a santa, a minha irmã, a Inayá, a minha sócia Laranja, certo? Porra, Inayá, Laranja, Laranja, boa, né? A Talita, os parentes de minha esposa, a Zeme, minha prima do coração, que eu amo. Aquela mulher, meu amor, a minha sogra Marjora, com as cabeças lindas que Deus doeu, entendeu? A minha secretária, que está balancada, que eu não quero mais. Ah! Ah, tá bom, muito obrigado! E a todos aqui, a minha amiga aqui, o Iderval, não sei como conta essa mulher, entendeu? E a todos, muito obrigado a todos aí, eu quero agradecer a todos. Obrigado. Mãe! 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 Make, backup, corre! Mãe!